Oi meninas, olhem só essa esmaltação de hoje. Começamos passando o esmalte da Lohac, esse aqui eles não tem nome, é só numeração, tá? Então esse aqui é o número 20. Passamos na unha por completo, ele é super pigmentado e assim, ele é terrível para tirar também, tá? Então eu indico vocês a não lambuzar tanto igual eu fiz aí no vídeo. Ele ficou bem difícil, deu uma manchadinha no dedo da cliente, mas assim, não a gente conseguiu tirar, né? Todos borradinhos, mas ele é bem complicado. Então eu indico vocês passarem só na unha e passarem bem devagar porque ele é tenebroso para tirar depois, tá bom? Então aqui a gente vem fazendo a palitação dele e olhem só como que ficou fundinha essa cutícula. E lembrando que no meu curso online eu ensino para vocês todas as técnicas de manicure e pedicure, tá bom? Então vale a pena vocês fazerem esse investimento aí para vocês. E o acesso é vitalício, você compra o curso e é seu para sempre e dou o certificado também com o nome de vocês e assinado por mim. Agora aqui a gente vai passar esse outro aqui, ele é tipo um foio dentro dele, ele é da Miss Rosé, ele também é por numeração, esse aqui é o número 104. Ele é um verdinho, um azul na verdade, né? Então ele fica super lindo. Passamos aqui em dois dedinhos da decoração. Achei que ficou pouquinho, então eu esperei dar uma secada, passei novamente mais um pouco e já vim fazendo a palitação. E aí meninas, me contem se vocês já tiveram dificuldade em tirar borrado de esmalte assim. Principalmente daqueles que era tipo bique, né? Eles são os mais trabalhosos para tirar. E olhem só o nosso resultado. E aí gostaram? Me contem. Um beijão e até o próximo vídeo.